Pera aí manos, primeiramente deixa eu matar o franguinho Não corre, aí beleza Fala galera, aqui quem fala vagados humanos com mais um vídeo de Fortnite E nesse vídeo eu vou mostrar pra vocês como que funciona o principal recurso lançado nessa temporada Que é a criação de armas e o uso de itens e dos animais aí que são espalhados pelo mapa, tá? Pra quem não tá ligado, hoje mudou completamente a loot pool do game, tá ligado? Então nesse vídeo eu vou explicar detalhe por detalhe tudo certinho aqui pra vocês como que tá funcionando Bom, já selecionei aqui algumas armas, tá? Pra mostrar como exemplo Olhem só, eu estou utilizando a espingarda improvisada, o rifle improvisado Eu também tenho carne, uma capa de caçador e o arco improvisado Olhem só, todas as armas que você encontrar e tem esse nome improvisado Você pode usar, né? Para fabricar uma arma Primal Aí você entra aqui no seu inventário, tá? Vocês podem ver que o layout mudou Aqui então, né? Vai ter os materiais, né? Tudo normal Munição Aqui embaixo as armas na sua mochila E aqui em cima os recursos Aqui você pode encontrar a glândula de fedor Que você só consegue, né? Eliminando os sapos Aí você me pergunta E onde que eu posso encontrar os sapos? Perto de água, tá? Perto dos rios basicamente você encontra sapos E eles dropam essa glândula de fedor Que serve, né? Pra você aprimorar o arco Que eu já vou mostrar pra vocês Eu também tenho aqui o outro recurso Que é o osso de animal Que você consegue matando Tanto os frangos, ó Acabei de eliminar o frango Ele dropou osso de animal Como também os lobos e também os javalis E aqui tem a peça mecânica Que você consegue, né? Destruindo carros, trailers, tratores Que estão no mapa Muito fácil de você conseguir também Então agora Você vem aqui na aba de criação Se você joga no teclado É só você clicar na tecla E Que é mais rápido Aí aqui mostra, né? Como que funciona a criação De novas armas E também o sidegrade de armas Olhem só que interessante Por exemplo A minha espingarda aqui De improvisada Da raridade em comum Eu posso, né? Utilizar ela Mais quatro ossos E eu posso criar Uma espingarda primal Da raridade rara Um detalhe importante Quando você cria uma arma Ela sempre vai ficar De uma raridade superior, tá? E eu também posso fazer O sidegrade Ou seja Aquela mudança, né? De tipo de espingarda Eu posso fazer escopeta rara Utilizando Essa minha espingarda em comum Mais quatro peças de carro Como eu não tenho Quatro peças de carro, né? Pra dar como exemplo Eu vou fazer então A espingarda primal Vou criar aqui Estou criando, ó Demora três segundos O Jones, né? Todo pedreirinho ali Tá fazendo a arma E beleza, então Fiz aqui então Minha espingarda primal Só que um detalhe Quando você consegue Um item primal Ele não pode ser upado, tá? Olhem só Você não consegue, né? Fabricar nada Utilizando esse item Somente os itens Que tem improvisado No nome, tá? O rifle também É a mesma coisa Ó, o rifle em comum Mais quatro ossos Faço o rifle primal raro E se eu quiser fazer A famosa M4 Eu utilizo o mesmo rifle Mais quatro peças de carro Esse aqui é o padrão, tá ligado? Pra você upar de raridade E fazer uma arma primal Você tem que utilizar, né? Quatro ossos E pra você fazer, né? O sidegrade Mudar o tipo de arma Você tem que utilizar, né? Quatro peças de carro E o arco É um negócio Um pouco diferente Porque o arco, mano Ele tem um poder especial Que é você utilizando A glândula, tá? Por exemplo Aqui eu posso, né? Fazer o arco Raro se eu quiser upar Tá ligado? Fazer o arco primal Mas eu posso fazer o arco mecânico Utilizando quatro peças de carro, né? Peças mecânicas, na verdade Só que tem vários tipos de arcos, tá? Que você pode fazer depois Que eu já vou mostrar pra vocês Porque primeiro Eu tenho, né? Que eu consegui quatro peças mecânicas Pra upar meu arco E já já eu mostro, né? Como que funciona aqui pra vocês Enfim, mano Consegui aqui juntar quatro peças mecânicas E agora, né? Vou fazer o upgrade Aqui, né? Para o arco mecânico Vou criar Vou tô aqui, né? Criando meu arco mecânico E agora Olhem só que interessante Se eu utilizar esse arco mecânico Da Rara e da Dihara Mais seis granadas Eu faço o arco explosivo mecânico Isso aqui é muito louco E se eu utilizar, né? Esse arco Mais duas granadas de onda de choque Eu faço o arco de onda de choque mecânico Então a variante, né? Com aí essa parada que o sapo dropa É no outro, tá ligado? Com outro tipo de arco Mas enfim, né? Tem muitos arcos pra você fazer Essa aqui é uma combinação bem interessante, né? Arco de onda de choque Aqui tem arco explosivo Também tem o arco, né? De fedor Que é utilizando essa glândula Aqui do sapo, tá ligado? Glândula de fedor Eu acabei fazendo, né? Da forma errada aqui o arco Mas enfim, vocês me entenderam Que essa glândula do sapo Serve para você upar, né? O seu arco Aí para fazer o arco de fedor, tá? E aqui também tem a carne E a capa de caçador A capa de caçador, na verdade É uma junção, né? Da carne junto com os ossos, tá? Olhem só Aqui na parte de criação Se eu usar uma carne Mais um osso Eu consigo fazer a capa de caçador Que ela serve, né? Para você despistar criaturas, tá? E também faz parte De um desafio liberado Agora na primeira semana E a carne também te dá vida Além de você fazer Essa combinação com ela Você pode consumir Olhem só Que eu consigo 15 de vida Se eu não estou enganado Que é bastante coisa, tá? Então Se eu tiver 3 carninhas aí na mochila Já dá para recuperar a vida Realmente bem rápido Então tá aí, né? Basicamente o resumo Dos itens dessa temporada Tudo que tem improvisado Você pode, né? Aprimorar Utilizando ossos E também peças mecânicas E o arco só, né? Que é um pouco diferente Você pode, né? Aprimorar Aí fazendo junção Com granada Junção com granada De onda de choque Junção, né? Também com a glândula de fedor, né? Que eu falei Que você consegue com os sapos Que você faz o arco de fedor E a carne, né? Você pode fazer também Aí a capa de caçador E claro Ela também te dá bastante vida Aí você me pergunta Tá aí Sobre os animais Onde que eles dropam? Bom, como eu disse antes Para vocês Os sapos Você pode encontrar, né? Com muita facilidade Perto dos rios, né? Na beira dos rios E ele dropa somente Essa glândula de fedor E o resto dos três animais Tanto o lobo Como o javali Como também o frango Eles dropam carne e osso, tá? O frango Eu encontrei Mais ou menos Aqui perto do pomar Então aqui, hein? Onde tem a plantação e tal Aqui você consegue encontrar Frango com mais facilidade E os outros dois animais Javali E também o lobo Eu encontrei aqui no bosque choroso Mas eu não sei, né? Se é somente aqui Que você pode encontrar Acredito que não Eles devem estar explorados Pelo mapa todo Só que o bosque choroso Com certeza é um ótimo local Para você encontrar Javalis E também os lobos Já que tem bastante floresta, tá? E manos Agora eu vou mostrar para vocês Como que você pode pegar As duas armas míticas Que já estão disponíveis no mapa Primeiramente Eu quero mostrar um item Bem diferenciado Mítico lançado hoje Que você pode encontrar Através dessas torres aqui Existem seis torres no mapa Que eu estou mostrando Os locais delas Aí na tela para vocês Você pode pousar Em qualquer torre, tá? Eu vou pousar nessa aqui Como exemplo Vou abrir aqui o baú, né? Para pegar uma arma Porque você vai ter que enfrentar Um NPC Aqui, ó Beleza O NPC está aqui, ó Está exatamente aqui Eles ficam perto das torres Quando você encontrar um NPC Desse tipo Você mata ele Ó, mas ele Cuidado que ele fica se Se mexendo, né? Ele fica se mexendo E talvez eu vou ficar Até sem munição Beleza Consegui matar Quase morri Ele vai dropar Esse rifle aqui Primal E também Essa parada, manos Que eu vou coletar Porque eu não faço a menor ideia Do que que é Você vai levar essa esfera, manos Até o centro do mapa, tá? Onde fica ali o ponto zero Você pode ver que você já fica, né? Com o poder aqui De gravidade zero Basicamente Então você vai até o centro do mapa, né? Quando eu chegar mais perto Eu já volto aqui Já estou chegando aqui, manos E eu vou encontrar, então O local Onde eu vou largar Esse item E eu consigo Um item mítico No lugar dele Uma parada muito louca Eu não lembro, né? Que fica Mas acho que fica aqui Na parte de cima, tá? Então você vai subindo Eu acredito Que fica na parte de cima Aqui, ó, manos Exatamente aqui, ó Larguei aqui Vocês podem ver que entrou Encaixou certinho Ai Tá me atirando ali E aqui eu consigo pegar, então As botas míticas, ó Botas de pulo Do pináculo O que eu faço com essa bota? Eu posso Ficar com gravidade baixa Eu posso dar uns pulão também Muito louco Cara, esse item aqui É bem diferenciado Você pode dar uns pulos com ele Como se tivesse gravidade baixa Só que uma parada importante, né? Fazer o que eu fiz No modo Aqui solo Que eu estou É bem mais de boa, né? Se você fizer, por exemplo No modo solo normal Onde tem oponentes, né? Aqui no meu caso Não tem oponentes Você pode sofrer bem mais Mas enfim, né? Você pega aquela esfera, né? Que os chefes perto ali Das torres dropam Você vem até aqui com essa esfera E você consegue Esse item mítico E outro item mítico Você consegue aqui também No pináculo Que é matando O chefe do local Que ele estava aqui agora Me dando tiro E eu não sei Onde Ele foi parar Mas enfim Ele está por aqui Aqui, ó Eu mato O chefe principal Do local Que eu consigo O item mítico dele Que é Uma espingarda O problema é que matar Esse chefe aqui Vai ser um pouquinho complicado Tá, mano Eu acabei morrendo Para o chefe Porque ele é bem complicadinho Ele fica se teletransportando direto Mas como dá para ver aqui Ele está utilizando uma espingarda Que é uma outra arma mítica Então é só você eliminar esse chefe Que não é tão simples assim Eu acabei de morrer Mas eu sou meio noob Então você pode ter mais facilidade E você consegue Então essa espingarda mítica Através desse chefe Que fica no centro do mapa Ok? Então está aí Então o resumo Basicamente dos itens Do loot pool Do sistema de criação Lançado nessa temporada Deixe embaixo nos comentários O que você achou dessa novidade E claro, né Se você gostou Deixa o likezão aí Porque não custa nada E me ajuda muito E mande para o amigo seu, né Caso ele esteja completamente perdido Aí a respeito dos itens Do loot pool Aqui na temporada 6 Do capítulo 2 Então é isso, manos Aquele abraço Se vemos no próximo vídeo Valeu Falows E eu fui E eu fui E aí